Boa noite, vamos abrir as portas do nosso sanatório Para conhecer o lugar onde a ganância e o desespero pela riqueza deixaram marcas psíquicas pesadas Vulture City é hoje um povoado fantasma, exatamente como os que vemos nos filmes de Velho Oeste Está em um ponto desolado, no meio do deserto do Arizona, longe de tudo e de qualquer coisa Uma cidade em ruínas, em que a energia de morte é constante O povoado está abandonado há anos, mas não está vazio Hoje é o lar de serpentes, de escorpiões e de fantasmas, e muitos deles extremamente raivosos A mina de ouro foi descoberta em 1863, quando Henry Winkenberg, um homem já acostumado a percorrer o país na chamada Corrida do Ouro Encontrou um depósito de quartzo e ouro, então ele começou a garimpar Pouco tempo depois, mais pessoas e suas famílias foram chegando também atrás de riqueza Uma pequena cidade mineira cresceu Em 1880, a população já era de cerca de 5 mil pessoas Mas tanta prosperidade começou a atrair coisas não tão boas Constantemente a cidade era atacada por ladrões e índios E a população não conseguia mais ter paz Uma das casas, onde as pepitas eram transformadas em barras Possuía um cômodo secreto, uma espécie de porão, onde elas eram escondidas Mas nem isso era capaz de manter os ladrões longe Dois homens que vigiavam a casa foram assassinados E muitas vozes são captadas São certamente de espíritos raivosos Pois arremessam coisas E essas vozes mandam os visitantes deixarem imediatamente o lugar Com tantos acontecimentos Vulture City acabou se transformando em uma terra sem lei Precisando ser chamada a cavalaria americana Para garantir a segurança e a vida dos mineiros e das suas famílias Só que isso acabou piorando as coisas Porque os soldados acabaram impondo suas próprias leis Segundo o que achavam certo E com isso se mostraram ainda mais corruptos Que os próprios administradores Começaram então as atrocidades Assassinatos, espancamentos e estupros Aconteciam a qualquer hora, do dia ou da noite E ninguém mais estava seguro Os acusados de roubar ouro E também de assassinato Eram julgados e condenados à forca Por uma chamada comissão de vigilantes E a execução era bem cruel Dezoito desses condenados Tiveram uma corda colocada no pescoço E foram pendurados às árvores Só que nesse caso Eles foram posicionados De modo a ficarem na ponta dos pés Em cima de bancos de madeira Até seus dedos se quebrarem Ou eles não suportarem mais E só então Acabavam se enforcando Depois disso Eles ficavam ali Por muito tempo Até serem baixados e enterrados Embaixo das árvores mesmo Já que a falta de um enterro Em um cemitério cristão Era também uma maneira De humilhá-los O que se sabe É que há corpos enterrados Por todos os lados Eles também se comunicam E muitas vozes foram gravadas Algumas mandaram as pessoas embora Já outras pedem por socorro Por orações Há também passos Como se alguém com botas pesadas Caminhasse sobre o capim Siluetas de corpos e vultos Podem ser vistos Sem a ajuda de qualquer câmera Por todos os lados Nas casas Que são hoje conservadas Na medida do possível Por guias turísticos Visitantes são atacados Com pedras Areia Que cai do teto E vozes Os ameaçando de morte Uma dessas casas Era a residência Da ex-administradora Do lugar Ela viveu E trabalhou lá Por mais de 30 anos Até não suportar mais Ouvir vozes Ver fantasmas E ser atacada Por pedras Abandonou a casa Deixando móveis E todos os seus Pertences pra trás Mas ao que parece O lugar já tem Uma nova moradora E a sua voz Foi captada Mandando os visitantes Saírem No antigo bordel Há sempre som de música E vozes de homens Conversando E o fantasma De Rita la Americana Também não gosta Da presença dos vivos E os manda sair E na antiga sala Do gerador Uma voz de homem Sempre repete Eu não sou livre Mais adiante Há um imenso buraco Onde dizem ser O túmulo De sete mineiros Que em uma noite No ano de 1923 Esperaram que a cidade Dormisse Pra roubar a mina Ao começarem a cavar As colunas De sustentação Não suportaram E tudo desabou Seus corpos Nunca foram encontrados Mas os espíritos Permanecem ali Nesse ponto A energia eletromagnética Chega a dar picos De 20 pontos No aparelho IMF E as pessoas Se sentem cansadas E constantemente Sendo observadas Na casa Onde funcionava a escola Está infestada De escorpiões E de fantasmas Pessoas são empurradas E são ouvidos Passos e gritos De crianças Sombras são vistas Espiando pelas janelas E há uma forte sensação De desconforto E parece ser justamente Nessa casa Onde a atividade paranormal É mais forte Também são ouvidas Batidas fortes E insistentes Nas paredes de madeira Risadas de crianças E as suas vozes Zumbando Dos vivos Que entram lá A maioria dessas crianças Morreu de gripe Mas o fenômeno Mais impressionante Captado lá Foi o som do piano Que já não funciona Há muitos anos Quase nem tem teclas E permanece lá Só por decoração Outra coisinha inexplicável É o fato De fortes tempestades Atingirem o povoado Sempre que as pessoas Estranhas Resolvem visitá-lo É como Se ninguém quisesse A presença De pessoas vivas Há também Um fantasma Bem violento Um mineiro Que roubou Muito ouro Da cidade E na noite Em que se preparava Para fugir Estuprou Espancou E matou Uma menina De 14 anos Chamada Lucero Ele ataca Ainda hoje Com pedradas Empurrões E arranhões As noites São silenciosas A não ser Pelos coiotes E pelas corujas Mas nos limites Da cidade Além dos gritos Risadas Música E vozes incorpóreas Também são ouvidos Sons como Tiros Que ecoam Na cidade E também Dentro das casas É como Se tudo ainda Estivesse acontecendo Como anos atrás No tempo da mineração Só que Em outro plano E os moradores De Vulture City Continuam A proteger O seu ouro Pessoas gananciosas Se tornam Fantasmas gananciosos E continuam Apegados Ao material E por isso Não conseguem Seguir E nem ter paz Semana que vem Eu volto Com mais um lugar Perdido no mundo Mais um lugar Onde os fantasmas São donos Doutora Plague Fechando as portas Do sanatório Boa noite Vão dormir Humm Obrigado.